Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal da Molim do Brasil. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos ilustrar uma cutia, que é um roedor que habita o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil. E pra fazer esse colorido, eu separei hoje vários materiais. Não sei se eu vou usar todos eles, mas eu separei aqui as minhas canetas pastel artist. As minhas canetas coloridas para desenho e lettering, os meus lápis de cor Color Dream e os meus lápis de cor Jumbo Neon. Então, vamos lá! Então, eu vou começar aqui pegando as minhas canetas pastel artist e vou pegar aqui algumas cores pra fazer uma base. Então, eu vou pegar aqui esses dois tons de bege e vou pegar também esse tom de rosa bem clarinho. Vou então começar aqui com o meu beijinho mais claro e vou começar a fazer uma base no corpinho da cutia. Esse caderno que eu tô usando é um caderno que ele tem uma folha com um pouquinho mais de textura. Geralmente, eu imprimo os desenhos em uma folha mais lisinha, que é uma folha offset, né? Eu sempre falo pra vocês. Só que me deu vontade de usar esse caderno, porque como eu quero fazer uma mistura de materiais e quero usar lápis de cor também, com um pouquinho mais de textura, fica melhor pro... pro pigmento do lápis de cor. E eu tô também querendo voltar a usar esse caderno. Faz muito tempo que eu não uso ele e eu tô querendo fazer algumas páginas, assim, lotadas de animais. Acho que vai ficar bem bonitinho. Ele tava aqui parado e me deu dó de não usar ele. Ele tem uma textura, mas é uma textura bem levinha. Então, se eu quiser também fazer um desenho usando só canetinha e marcador, dá pra usar também. Mas não chega a ser tão liso como uma folha offset. Então, tô passando aqui o beijinho na cutia inteira. E eu não tô me preocupando em fazer uma pintura muito perfeita, porque dessa vez, a gente vai dar uma boa detalhada com o lápis de cor. Já vou pegar aqui o meu rosinha claro. E eu vou já passar aqui na orelhinha, em volta dos olhinhos da cutia. E aqui perto da boquinha também. E no narizinho. E beleza. Enquanto a cutia vai secando, eu vou pegar aqui a minha caneta amarelinha pra dar uma escurecidinha aqui nessa banana. Uma escurecidinha não, né? Uma pintadinha aqui bem de leve. Agora, eu vou pegar as minhas canetas coloridas para desenho e lettering. Vou pegar aqui o meu marronzinho. E eu vou começar a detalhar algumas partes aqui da nossa cutia. Então, vou detalhar aqui o olhinho. E acho que eu já vou aproveitar e já vou fazer o contorno da cutia e alguns detalhes também. Então, eu já vou aproveitar pra detalhar os pelinhos e fazer todo o contorno. Enquanto eu vou detalhando aqui a nossa cutia, eu vou contar algumas curiosidades sobre esse roedor. Então, as cutias, elas podem medir de 49 centímetros até 64 centímetros de comprimento. E elas pesam de 1,5 kg e podem chegar até 5 kg. São roedores que habitam florestas, cerrados, caatingas e elas costumam viver próximas a cursos de água. Às vezes, elas vivem em pares e às vezes, elas vivem em grupos maiores. E eu procurei informações pra ver se ela está em perigo de extinção, se é uma espécie que tem um status de pouco preocupante. Mas, gente, eu não consegui encontrar muitas informações. Inclusive, em alguns sites fala que realmente não tem muitas informações sobre o estado de conservação da cutia. Mas, é uma espécie que sofre perigo, lógico, como eu acredito que todas as espécies, por causa da perda do habitat e também pela caça, ela é muito caçada, a cutia. E eu não sabia disso. Elas se alimentam de frutos, brotos, raízes. E uma coisa que eu achei bem interessante é que eu li que elas são ótimas dispersoras de sementes, porque elas enterram muitas vezes frutos, castanhas, e elas acabam esquecendo de onde elas enterraram. E aí, nascem árvores, igual os esquilinhos, né? São bem parecidos. Eles vão lá, enterram o alimento, esquecem, e aí nasce uma árvore. Então, elas são ótimas dispersoras de sementes. Aqui, eu tô fazendo uns pelinhos, mas, gente, bem simples. Eu não tô me preocupando em fazer nada perfeito. Tô fazendo aqui, eu tô dando a entender uma textura de pelos, mas um desenho bem estilizado mesmo. Então, dei mais uma pesquisadinha aqui. E os dados, ou melhor, o estado de conservação da cutia, ele está como dados deficientes. Então, eles realmente não têm um status de conservação, mas é aquilo. É um animal muito caçado, por causa principalmente da carne dele, e ele sofre muito com a perda do habitat. E, gente, tô aqui contornando, mas, por exemplo, a patinha da cutia é tão, tão pequenininha, que eu tô meio que fazendo uma bagunça aqui. Eu acho que eu estraguei aqui essa parte do desenho, vou tentar arrumar. Enfim, vai ficar uma manchinha aqui na parte da patinha dela, mas tudo bem. Não tem problema. Depois, eu dou uma escurecida aqui com o lápis de cor. Aqui, na carinha, no rostinho da cutia, os pelos já são bem, bem mais fininhos. Então, eu vou fazer pontinhos. Para fazer os bigodinhos da cutia, eu vou pegar aqui a minha caneta preta, do meu conjuntinho de canetas para desenho elétrico. Vou aqui puxar esses bigodinhos. Já vou aproveitar e já vou trabalhar um pouquinho aqui no olho dela, dela ou dele, né? Não sei. Eu não consegui encontrar informação se tem diferença entre macho ou fêmea, mas eu acredito que não. Se você souber, deixa aqui embaixo nos comentários. Ajuda a gente para aprender um pouquinho mais sobre a cutia. E me falem se vocês já viram esse roedor simpático em algum lugar. E eu já vi, gente. Na minha viagem para Bonito, eu fiquei numa pousada muito, muito bonita. Muito linda mesmo, assim, com uma área verde gigantesca. E teve um dia da viagem que fez muito frio. Eu lembro que eu fui para Bonito em... Numas férias que eu tirei em dezembro. Eu ainda trabalhava em banco. Mas teve um dia específico, assim, da viagem que choveu o dia inteiro e fez muito frio. E aí acabou que nós nem saímos. Nós ficamos mesmo curtindo o hotel. E eu estava andando, assim, pelo espaço gigantesco verde do hotel. Não ficava bem na cidade ou hotel. Ficava numa área mais afastada. Então, tinha muita mata por lá. E eu estava andando, assim, morrendo de frio. E aí eu vi uma cutia. Ela estava andando com alguma coisinha, assim. Ela estava comendo. Ela estava exatamente nessa posição. Só que eu acho que ela estava comendo alguma semente. Como tinham muitos comedoros lá no hotel, ainda tem, né? Com certeza. Quem quiser saber que hotel que é, me manda mensagem lá no meu Instagram que eu dou mais informações. Ah, eu vou, antes de continuar, vou pegar aqui essa minha caneta que tem um bege mais escuro pra trabalhar aqui na orelhinha. Tem muito comedor pra atrair arara, tucano. E aí, né? Conforme as araras, os tucanos, os papagaios vão comendo, as sementinhas vão caindo. Eu acho que ela estava com alguma castanha. E aí ela me viu. E ela, tipo, ela congelou. Ela ficou assim. Aí eu fui tentar chegar um pouquinho mais perto e ela saiu correndo. Mas eu lembro que eu fiquei, assim, muito feliz. E eu lembro que nessa época eu ainda não era tão encantada, assim, com animais. Eu gostava de animais, mas eu não estudava sobre eles. Mas na hora que eu vi ela, eu vi que era uma cutia. Eu lembrei das aulas de biologia do colegial, enfim, de quando eu era criança. E muito bonitinha. Aí ela saiu correndo, assim, eu lembro que ela saiu correndo, fazendo vários zigue-zagues. E aí eu li sobre isso e realmente, quando ela se encontra em perigo, né? Quando ela vê algum predador, ela sai correndo em zigue-zague. Eu lembro que foi exatamente isso que ela fez. E aí eu perdi ela de vista. Mas tá aí uma coisa que eu quero muito fazer. Eu quero voltar pra essa pousada aí, bonito. Só que dessa vez eu não quero passar tantos dias, assim, fazendo flutuação. Porque eu acabei fazendo muita flutuação. Não, eu queria fazer mais passeios, assim, de observação de aves, de observação de fauna. Quem sabe, mais pra frente. Gente, eu tô aproveitando aqui e detalhando com essa, com a minha caneta pastel beige. Que eu acho que vai ficar bem legal aqui. Já tô dando uma corzinha aqui pra nossa cutia. E olha como é que vai ficando interessante. Quando a gente mistura materiais. Vou pegar aqui a minha caneta verde. Eu vou aqui fazer alguns detalhezinhos de grama. Vou pegar a minha caneta pastel verde. Pra dar uma misturadinha aqui. Agora vou pegar os meus lápis de cor Color Dream 36 cores. E vou selecionar algumas cores. Pra gente dar acabamento aqui na nossa cutia. Então, vou começar pegando aqui um marrom. E vou escurecer algumas partes. Vou pegar um verdinho. E vou colocar aqui no olhinho dela. Já vou pegar o meu lápis preto. Olha o tamanho desse lápis, gente. E vou reforçar as partes mais escuras. Vou pegar aqui um tom de beijinho. E vou passar em todo o corpinho da cutia. Pra deixar a pintura um pouquinho mais homogênea. Agora vou pegar aqui um verde clarinho. Mais amarelado. E vou passar aqui nessa graminha. Tô fazendo aqui alguns detalhes com o meu lápis preto. Pra ter um pouquinho mais de profundidade no desenho. Agora, pra dar um toque final na nossa ilustração. Eu vou pegar aqui os meus lápis jumbo neon. Vou pegar aqui o meu lápis azul. Fazer um fundinho aqui bem de leve azulzinho. Bom, gente. Então, ficou assim a ilustração da cutia. E eu amei o resultado. Achei que ficou muito bonitinho. Muito colorido. E vou mostrar pra vocês, então, os materiais que eu usei. Que foram... As minhas canetas pastel artist. As minhas canetas coloridas para desenho e lettering. Os meus lápis de cor Color Dream. 36 cores. E por fim, pra dar um toque final na nossa ilustração. Eu usei os meus lápis de cor jumbo neon. E ficou assim o resultado. Se você quiser colorir essa ilustração. Aqui embaixo tem line art. É só você clicar e imprimir o seu desenho. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, dessa ilustração, curte. Compartilha com seus amigos que gostam de arte. Que gostam de desenhar, de colorir, de material de papelaria. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana tem vídeo pra vocês. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Conheça todos os lançamentos da Molim. E aproveite para nos seguir nas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!